Gente, hoje a gente tem um desafio. Olha o que aconteceu aqui nessa piscina maravilhosa que só está faltando colocar a borda porque a gente precisa do pessoal finalizar aqui o piso para colocar a borda. Vai ter uma ilhinha ali, bem legal, uma piscina toda de ijal, massa. Como vocês sabem, uma piscina feita de ijal não pode ficar muito tempo vazia, né? Para não correr risco de soltura e de revestimento. Então ela foi cheia, só que esqueceram de fazer a identificação dos tubos que chegam lá na casa de máquinas. Aí vem o desafio. Os tubos estão a três pavimentos abaixo desse aqui. Como que a gente vai conseguir identificar esses tubos com a piscina cheia? É isso que a gente vai mostrar aí, o que a gente fez. E se vocês têm outra dica, por favor, coloca aí no vídeo. Ó, então qual que vai ser a ideia? Peguei uma madeirinha aqui, esse é um condomínio super arborizado aqui de Belo Horizonte. Uma rabiolinha, um pedacinho aqui de tecido mais levinho possível. Vou fazer aquele nozinho de rabió. Vou encaixar aqui. E aí, meu amigo, vamos ver se esse trem vai funcionar, viu? Nós vamos pescar bocal hoje. O que nós vamos fazer? Vamos lá na casa de máquinas. Todos os tubos já estão com registro. Então, o que a gente vai fazer? Ficar com um telefone aqui, outro telefone lá. E eu vou colocar isso aqui para ver se ele puxa e a gente consegue identificar os tubos. Acompanha aí. Vamos lá, vamos ver. Antes de mostrar como é que essa gambiarrinha técnica vai funcionar, funcionar, coloca um like aí, gente, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário, se você tem uma outra ideia melhor do que essa, tá? Por favor, contribua aí que a gente está contando com esse like, hein? Bora lá. Então, o que a gente fez? O pedroca está lá embaixo, né? Ele está abrindo o sergisso. Então, ele abre o registro, eu chego aqui na ponta e vejo se vai puxar a minha rabiolinha lá. Puxou a minha rabiola, eu já sei que, no caso, esse dispositivo aqui é de retorno filtrado. Aí eu falo, marca aí, pedroca, retorno filtrado. Aí eu vou para o de baixo. Marca, ele abre lá. Puxou. Aí eu já sei que esse aqui é retorno aquecido. Eu falo, abre aí, pedroca, marca aí, retorno aquecido. E assim vai, retorno de bordo infinita. E aí a gente vai puxando um por um e vai identificando lá eu com a ajuda do pedroca lá. Vamos à dica de sal. O chão aqui estava limpo, tá? Está vendo essa sujeira toda que está aqui? É sujeira da obra, tá? Da execução, que saiu de dentro dessa tubulação aqui. Então, faça a limpeza aí da tubulação antes de fazer a montagem aí das bombas. Beleza? Ó, tarefa completa. Todos os tubos identificados e rede hidráulica limpa, pronta para a instalação. Não esquece de deixar aí o like, deixe seu comentário. Um forte abraço e até a próxima.